Resumo da novela Império. Antes de começar o vídeo, se você for novo, peço que você inscreva no canal e ative o sininho para fortalecer. José Alfredo liga para Marival. Cora é aconselhada pela advogada. Otoniel é amparado por Xana. Maria Marta alerta Cristina sobre Maurílio. Magnolia liga para Théo. Érica reclama com Robertão da sua família. Magnolia vai atrás de Maurílio. Cláudio conversa com Beatriz sobre Henrico. Ele decide pedir ajuda para Bianca. Maria Clara questiona Silviano sobre seu passado com Maria Marta. Maria Clara avisa a João Lucas que Maria Marta esconde algum segredo relacionado ao Silviano. Maurílio chama a atenção de Marisa sobre o relatório da joalheria Império. Maria Marta questiona Maurílio sobre o álbum e Ismael ouve a conversa escondido com Cláudio. Cláudio procura por Felipe. Etevaldo procura Leonardo. Cláudio e Henrico discutem. Helena avisa a Salvador que conseguiu uma galeria para ele expor seus trabalhos. Maria Marta conta a Silviano que conseguiu seu álbum de volta. Maria Clara interroga a mãe sobre seu passado com Silviano e vê o álbum. Daniel procura Maurílio. A família de José Alfredo aguarda a liberação do comendador da cadeia. José Alfredo volta para casa e Maria Marta o provoca. José Alfredo obriga a Maria Marta a conversar com ele. Cristina discute com Vicente. Vitor pede que Tuani vá a outras vezes jantar com sua casa. Cristina não atende os telefonemas de Fernando. Maria Isis lembra do seu simbólico casamento no Monte Roraima. José Alfredo vascula o quarto de Maria Marta à procura do seu diamante rosa. Du escuta a conversa entre Maria Marta e José Alfredo conta para João Lucas. Maria Marta revela para José Alfredo que Maria Marta fez um pacto com ela e seus irmãos. Maurílio liga para Maria Marta. Tuani discute com Cora. Beatriz questiona Cláudio sobre o futuro do seu casamento. Maria Marta aceita ajudar José Alfredo com as condições de ele terminar seu romance com Maria Isis. Esse foi o resumo da novela. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para fortalecer. . . . . . . Legenda por Sônia Ruberti